Olá galera do ManiaSim. Bom, depois da versão 1.12 do The Sims 3, a forma de instalar mods no jogo mudou. É isso que eu vou explicar nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que fazer é desinstalar os mods antigos. Isso é simples. Abre o local de instalação do The Sims 3, onde você instala os mods. Lá vai ter a pasta mods e o arquivo resources.cfg. Você vai clicar com o botão direito e escolher renomear. Bota qualquer nome pra esse arquivo. Eu não recomendo excluir porque você vai querer botar esses mods depois em outro lugar. Faz a mesma coisa com o arquivo resources. Pronto. Talvez na sua instalação abra mais telas de confirmação. Aqui eu retirei. Depois disso você vai precisar entrar no site maniasim.com.br e baixar o arquivo instalação ambiente. Eu, pra facilitar, coloquei um link pro arquivo na descrição desse vídeo. Então, expande aqui embaixo e clica no link. Tendo o arquivo baixado, simplesmente clica em iniciar, documentos, entra em Electronic Arts, The Sims 3, aí você copia esse arquivo e cola dentro dessa pasta. Então, clica com o botão direito e extrair aqui. Isso vai criar a pasta mods. Dentro dela, vai ter a pasta packages, overrides e o arquivo resources.config. Você vai entrar na pasta packages. Lá vai ter esses dois arquivos por padrão. O arquivo sem introdução, ele simplesmente tira a introdução do jogo. Quando você abrir o jogo, ele já vai pular direto pra tela de carregamento. E o sem fagulhas, tira as fagulhas do modo construção. Por exemplo, quando você tá colocando parede, ele tira aquelas fagulhas. Esses dois mods funcionam em qualquer versão do jogo, tendo ou não pacotes de objetos ou expansões. Lembrando que a maioria dos sites compactam os arquivos. Então, você vai precisar de um outro programa pra extrair os arquivos baixados, pra depois copiar os arquivos packages dentro dessa pasta. Eu recomendo fortemente o WinRar pra fazer isso. Eu coloquei um link na descrição, então você não vai precisar ficar procurando na internet. Tá, agora vamos testar. Abre o jogo. E ele deve pular a tela de introdução. Viram? Pulou direto pra tela de carregamento. Não apertei nada. Isso significa que os mods estão funcionando. É agora só baixar os arquivos e colocar naquela pasta. Lógico, se você quiser tirar os arquivos sem introdução e sem fagulhas, tudo bem. Você não precisa deles pro mod funcionar. Eles tão aí só pra teste mesmo.